Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com uns chimps no mapa troncos, tá? Pra fazer a conquista 2 TC, né? De usar apenas duas torres no modo chimps, tá? Então vamos começar a ser mais delongas, vou colocar aqui primeiro este subzinho e vou dar um gol, tá? Qual é o combo que a gente vai fazer energizador com o bendito do Lorde Fênix, né? Me deu um branco, mano, me deu um branco no Lorde Fênix, cara, nesse carinha aqui, mas é esse carinha aqui do Agui, tá? E até por isso eu já vou colocar ele aqui, onde que vai ser a posição dele? O mais pra esquerda aqui possível, tá? Se deixando mais pra esquerda possível, por quê? Porque assim é quando a gente for fazer a muralha de chamas dele, ela vai cair entre o Maguinho e o Submarino aqui, tá? E isso é muito bom, por quê? Porque quando os balões subir vai tomar dano, quando os balões virem da esquerda pra direita, toma dano novamente, tá? Vamos fazer o startzinho aqui já, o próprio Maguinho, tá? Eu vou pegar aqui Bola de Fogo pra ele, quando der dinheiro vou pegar também Magia Intensa E depois, 0-1, já vou guardar aqui pra muralha de chamas, ok? Então, ó, muralhinhas de chamas agora E agora eu já vou guardar pro sentido macaco, por mais que seja lá na rodada 24 que vai precisar, já vou fazer, ok? Então, ó, sentido macaco feito, agora eu vou pro Submarino, vou pegar arma dupla e dar-nos de ar pra ele Ou seja, deixar ele 0-0-2 Pronto, com os dardos de ar agora eu vou pegar o alcance maior e inteligência avançada E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acabar deixando os dois no tier 4 deles, tá? O reator de Montone aqui a gente vai fazer depois A gente vai pegar agora Sopro do Dragão e o Invocar Fênix Vai dar pra fazer os dois tier 4 aí pro primeiro Moab, tá? E aí acaba não precisando usar a habilidade da Fênix aqui do Maguinho Mas aí você pode usar pra acelerar, eu vou fazer isso, tá? Porque assim, a habilidade dele a gente só vai precisar usar lá na 60, tá? Rodada 60 Antes disso vai ter umas rodadas que vai dar um sushinho? Vai, mas aí a opção é sua de querer usar ou não a habilidade Mas tem a habilidade pra rodada 60, tá? Fiquem espertos com isso Então vamos lá, vou pegar aqui Sopro do Dragão então Depois invocar Fênix Depois disso que eu vou pro Submarino Mas aí eu aviso a xixi Dinheiro pra Invocar Fênix Pumba Faz ela aqui E aqui eu recomendo você guardar perto dos 3 mil, tá? Pra pegar submissão e suporte E em sequência então a abençoada aqui do reator de Montone, tá? De qualquer maneira, tá? Quando a moab entrar, eu vou usar a habilidade do Fênix E assim Vocês podem usar durante as rodadas aí Tipo, rodada 54 Que vai dar um medinho 55 Assim, se você quiser usar, usa Mas o necessário é só na 60 em diante Até terminar o Lorde Fênix, tá? Deixa eu terminar aqui o reator de Montone Tô falando, tô prestando atenção, né? Então ó Aqui eu falei que ia usar a Fênix, mas nem usei Eu não vou usar mais Não vou usar mais, tá? Eu vou esperar essa rodada acabar E vou... Agora eu vou esperar vocês na 60 Beleza? Então ó Quando entrar a 60 Vai vir o BFBzinho Assim Eu testei Esperando ele chegar até aqui o Maguinho Tá? Então eu vou esperar isso de novo Pra... Por quê? Porque quando ele chega aqui perto do Maguinho A Fênix fica Pra próxima rodada, tá? Eu não sei se usar antes vai Vai influenciar muito Mas ó Usei assim que chegou no Maguinho Tá? Não sei se vai influenciar muito Mas aqui a ideia Minha foi essa aqui Certo? E aí deu uma ajudadinha Naquele primeiro Moab Eu acho que Dá Não ia ter problema, né? Mas Assim Esse jeito dá certo Por que não? Tá? O que a gente vai fazer aqui? Na próxima rodada A gente precisa usar a Fênix Na 63 não Tá? Então a gente não precisa esquentar a cabeça Com a 63 Ok? Então vamos lá Ó 62 entrou O que a gente vai fazer? A gente vai esperar Os reforçados Tá? E aí a gente vai usar sim A Fênix Ó Vai entrar o primeiro reforçado Vamos lá Reforçado Entrou ó Quando entrar o segundo Você usa Tá? Quando entrar o segundo reforçado Aí Você usa a habilidade Da Fênix Pra ajudar a gente Aí nessa rodada E show ó 63 a gente não vai precisar Se preocupar Tá? Os balões Raramente vão passar um pouquinho Dessa muralha aqui De chama Tá? Que aí passa bem aqui Assim Mas não chega nem Nem reto Aqui Pelo menos eu não vi Na minha tentativa Tá? Minhas duas tentativas aí E é assim O que que você vai fazer? Opa Deixa eu deixar a merda aqui Na meia 3 Você vai tirar o alto início É necessário tirar esse alto início? Na verdade não Tá ó Terminou a meia 3 Vou colocar o alto início agora de novo Ok? Por quê? Porque na meia 4 Assim que começar ó Dei um gol Vou vir aqui Já vou apertar na Fênix Ok? Por quê? Porque assim que liberar a Fênix de novo Eu vou usar ela Tá? Então espera aí ó A Fênix rodou desde o comecinho Show E agora quando a gente Ver a Fênix aqui de novo A gente usa Beleza ó Pode usar a Fênix aí de novo Tá? Por conta desse último Moab aqui Porque se você não faz isso Literalmente Na minha tentativa Passou um balão vermelho Tá? E um balão vermelho morre Porque é simples Tá? Então por isso Por isso Que é ideal usar a Fênix Logo no comecinho aí Da Da rodada Tá? E agora Nesses 12k final Aqui né 12 mil que falta Tem que ficar um pouco esperto Com as habilidades Tá? Quando vir muito Moab Vim muito BFB Igual aqui ó A gente vai usar as habilidades Certo? Eu vou esperar esses Moab Chegarem perto aqui do Do maguinho Pra usar essa Fênix Tá? Tum Vou usar aqui agora ó Pumba Deu medinho Aqueles amarelos ali Tá? Na minha tentativa Eu não tinha dado isso aqui não Então se você quiser usar um pouquinho antes Pode usar também a Fênix aí Mas não tem problema ó Dois Moabs juntos Não tem problema Quatro Moabs juntos Aí a gente quer usar Tá? Principalmente quando tem esses Reforçados aqui ainda ó Então vou usar aqui a habilidade da Fênix de novo Beleza? Então ainda vai ajudar nesses Reforçados aí Que Reforçado pra gente no Moab ainda é um probleminha É um probleminha Mas não é um problemão Certo? Aqui ó Quatro Moabs meio junto Vou querer usar de novo A habilite Então vamos lá Vou usar aqui de novo né Ainda tem mais quatro Moabs juntos aqui E aqui a gente vai poder esperar um pouquinho agora né Depois desse Terminar essa rodada cá Que a minha nova em si Ela não vai ser um problema Beleza? Mas ó BFB de novo a gente tem que usar Tá? BFB a gente tem que usar a habilidade Vou usar aqui mesmo Tá? A Fênix vai acabar antes da próxima rodada Mas Mentira Aí ela ficou um pouquinho Ficou um pouquinho Mas sem problema ó 69i A gente não precisa da Fênix em si não Tá? Usa se quiser né Usa se quiser E essa parte aqui Obviamente eu não vou cortar nada Porque a ideia É você escopiar aí Os usos das habilidades Se for necessário né Então ó Vou ficar aqui sempre esperto com a habilidade aqui Quando a gente julgar Necessário Mas essa Mano Isso aqui é um absurdo né Eles chegam na altura Da muralha de fogo E morre Mano aqui eu vou usar Porque é 4 Moab junto Tá? 4 Moab junto Tem a chance de passar Nem que seja um pouquinho De balão Então vamos pela segurança Né? Aqui tem um monte de Moab junto Vou usar assim de novo também Sendo que Moab realmente juntinho assim Não é um grande problema né Por causa do dano compartilhado ali Do Da perfuração né É não é um grande problema não É show Show Segurei essa habilidade Então tá ótimo Vai ter o BFBzinho agora Assim ó Falta 2k tá? Não vai Não vai perder Por causa disso né Vou usar aqui também já Tá terminando esses dois BFB da audinha? Eu acho que não né Não tenho certeza não Eu acho que não Acho que é só na próxima rodada mesmo É ó Dá 300 mais ou menos Droga Queria já fechar isso aqui cara Mas ó Esses Moab juntinho aqui Não vai dar problema não Eita pega Vou usar Usei Usei por garantia Tá? Usei por garantia Por quê? Porque olha isso aqui mano Olha isso aqui que tá faltando Eu sei por garantia É desse jeito finalzinho tá? Porque assim que você fizer o Lorde Mago Fênix Essa habilidade vai ficar sem porcentativa E com ela sem porcentativa ó Até vou usar aqui Tá ó Lorde Mago Fênix Então O que vai acontecer com essa habilidade sem porcentativa? A gente vai conseguir Ficar sem precisar se preocupar com nada Até ter dinheiro aqui Pro nosso queridíssimo energizador Tá? Não precisa mais usar habilidade Só espera agora ter dinheiro pro energizador Assim que terminar de dar dinheiro pro energizador A gente faz aqui ó Pumba Feito Assim ó Pode ver O efeito do energizador aqui vai tá ativo Que é voltar a habilidade Do Lorde Fênix mais rápido E facilitar Pra gente aí Tá? E também ele vai começar a lidar muito bem com cerâmicas aqui Porque o energizador além de dar mais dano Ele Na última atualização ele ganhou um buffzinho né Contra a cerâmica aumentou o dano em 5 Tá? E aí vamos lá Vamos aproveitar então Aqui o Fênix E assim A gente só vai começar a realmente usar a habilidade dele A partir da rodada 90 Tá? Mas se você quiser usar antes Use Por quê? Porque é muito forte Tá? É muito 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 forte Principalmente por exemplo Rodada 87 88 Eu nunca sei certinho qual que é Que vem 4 zonimd's É uma boa hora de você usar E por aí vai né E assim Acelera né Acelera Aqui ó É no 87 Os 4 zonimd's tá? E assim Uma coisa galera Se vocês jogarem necessário Vem aqui no ESC Dá o inicial e volta Se vocês ver que vocês vão perder Coisa do gênero Porque assim você pode voltar Aquela rodada desde o começo Se preparar melhor No uso da habilidade E tudo mais Tá? Isso é Isso ajuda bastante mesmo Cara eu tô com muita vontade De usar a habilidade dele aqui Vem Só pra acelerar essa parte Ai cara Mas não vou não Não vou não Confio no nosso Lorde Fênix aqui Pra dar o dano Nesses 1MD de boas Aqui ó É assim É uma torre cara né Tem que ser forte desse jeito mesmo Vai ó Partida 90 tá? A 90 em si a gente não precisa usar a habilidade Tá? Mas a 91 em diante A gente vai ter que ficar usando a habilidade E assim Na verdade Realmente ficar esperto com a habilidade É mais na 95 em diante Tá? 95 98 99 Tá? A 98 e a 99 Eu acho que é a parte que dá mais trabalho pra gente Mas fora isso Dá pra passar E passar suave Mas ó 88 aqui de boas também Mano é muito peixinho pegando fogo né Mano é só Mas ó Cara na 89 eu acho que eu vou usar mano Mano aqui eu vou usar ó Quando vocês Aqui ó Pronto Vamos usar isso aqui pra sumir com esses balões logo Vai eu vou começar a usar aqui na 89 vai E é isso ó Pronto Rodadinha mais rápida 90 a gente não precisa esquentar muito a cabeça Ó Beleza Se quiser usar a habilidade dele aqui pra ficar mais seguro Use Ok? Aqui ó Vocês viram certo? Mas não é realmente necessário Tá? Então aqui ó 91 O que que eu vou fazer? Quando aqueles BFBs ali ó Tiver já no alcance Do Lorde Fênix Nessa curvinha aqui ó Começou a subir eu vou usar Pronto Vou usar aqui a habilidade dele E show Tá? E agora é só ficar esperto aí 93 é bom ter Tá? Mas eu acho que na 92 aqui eu vou usar assim que voltar a recarga Ó Vou voltar a recarga eu vou usar Tá? Por conta desses Moabs Limpar principalmente os Moabs E ó 4 ZOMT's vocês sabem que ele cuida Né? Ainda mais que a habilidade ficou um tempinho ativo ali Fantástico 93 é aquele negócio Quando aparecer os DDT's já vou usar a habilidade Tá? Não vou usar pra finalizar essa 92 não Vamos esperar só aparecer os DDT's já vou usar a habilidade Um DDT Ah cara Pronto Vou usar a habilidade aqui Certo? E pronto 93 tranquilinha Também É E aqui a gente vai usar a habilidade uma vez também Tá? No caso eu vou esperar um pouco esses OMDs abaixar É Descer né Que é basicamente quando um BFB chegar ali na altura do Lorde Fênix Aqui ó Que eu vou usar Tá? Vou usar essa habilidade uma vez Que é bom que ela já vai recarregando Pra quando? Pra 95 Tá? Quando que a gente vai usar a habilidade do 95? Igual foi na 93 Apareceu o DDT A gente vai usar a habilidade do Lorde Fênix Ok? Nossa, dá um medinho né? Vem esse monte de Moab ainda vindo Mas é de boas né? Então ó Aqui deixa na velocidade padrão Tá? De preferência se você quiser deixar na velocidade padrão É o Dream Porque aí quando assim que aparecer os DDT's Você usa a habilidade Tá? Vamos lá ó Terceira onda de Chumbo Show Então Quarta Quinta DDT's Aí usa o DDT tá? Eu esperei um pouco Não precisa esperar esse pouco tá? Você já usa assim que apareceu o primeiro DDT Certo? Por quê? Porque você vai querer usar a habilidade em sequência novamente Ok? Então é bom você ficar esperto aí Tá? Ó Rodada terminou Mas o que vai acontecer? A 96 vai startar Você já usa a habilidade de novo Beleza? Já usa a habilidade aí de novo Que é basicamente quando recarrega aí Ela certo? E aí ó Uma coisa que a gente tem que ter atenção aqui Recarregou a habilidade Pode usar a habilidade aqui de novo Tudo mais Porque a 97 a gente tem um pouco de folguinha Certo? Recarregou a habilidade Eu vou usar de novo E aí o que vai acontecer? A 97 vem dois OMDs reforçados A gente aguenta sem habilidade Por assim dizer Mas a gente vai usar Só por segurança Certo? Mas é muito especial Que a gente tenha A habilidade ativa É... Pra 98 Tá? 98 e 99 Eu acho que é a parte mais chatinha aqui Certo? Então ó 97 pra ser os dois OMDs Vou usar aqui Justamente pra causar mais dano E acelerar esse processo aqui pra gente E depois disso Tá? Por mais que vai sair BFBs reforçados e tudo mais Eu não vou usar a habilidade dele aqui não Ok? Não vou usar mais a habilidade dele Justamente por conta da 98 Tá? Então ó Se você julgar necessário Passar muito cerâmica Que... Que dá um medinho Cara eu acho que eu vou usar Vou usar bem no finalzinho Tá ligado? Por quê? Porque aí a Fênix já fica pra próxima rodada Ó Aqui eu vou usar aqui Show Usei aqui Tá? Por garantia Porque a gente quer que essa Fênix Dê o máximo de dano No começo da 98 Tá? Então usa bem no finalzinho da 97 aí Aí dá show Né? Que ali eu fiquei com medo Tá? Falar sincera pra vocês Eu fiquei com medo Recarregou a habilidade Usa de novo E... E aqui A 99 Tá? É a nossa maior dor De cabeça de longe Tá? Então por isso Por isso Aqui ó Vai terminar a 98 Você não vai usar a habilidade de novo Tá? Então você não vai usar mais habilidade agora Fica a mesma ideia Tá? Vamos usar no finalzinho Pode usar no finalzinho Se você achar necessário Mas ó Não é preciso não Tá? Começou a 99 Usa a habilidade aqui Pode usar logo no começo mesmo Ok? E pronto 99 tranquila A 99 assim Como aquela 64 Tudo mais Que você precisa usar no começo E agora Bad O que você vai fazer no bad? Recarregou a habilidade Você usa Tá? Sem dó Nem piedade Show Terminamos Tá? Aqui é só ir usando a habilidade dele mesmo Até terminar Tá? Rodada assim É bem tranquilinha O nosso maior dor de cabeça mesmo É essas três últimas 97, 98, 99 Por conta da habilidade Que pode fazer você sofrer aí Por conta de um balãozinho Ou outra cerâmica Que pode passar Tá? Então ó Geraldinho fez aqui Terminado Vou lá pro inicial Tá? Vou acabar mostrando pra vocês aqui Já que o Geraldo não tinha também Ó 2TC Concluiu uma partida Na dificuldade Chimps Com apenas 2 tos de macaco E assim Eu também espero que vocês concluam Ok? Um abraço aí Do bichigão Valeu Fui Inscreva-se 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 Legenda Adriana Zanotto